Estamos aqui no Mad City, na temporada 6, a temporada de Páscoa E agora, como eu acabei de entrar aqui na cidade, temos que pegar alguns itens para escapar da prisão E isso é bem facinho, ó, já tenho cordas e pedras Agora eu peguei plástico para fazer uma bomba Eu quero aqui uma... ó, já tenho a bomba Uh, eu vou colocar no muro, aqui tem mais caixas Vamos pegar algumas coisas para tentar escapar daqui Ó, aqui tem um buraco, será que é ali que a gente coloca a bomba? Hum, aí eu já não sei Aqui, exatamente aqui Não, não é aqui o local da bomba Também se a gente tiver, tem muita coisa que dá para ter para conseguir fugir, ó, aqui mesmo É um martelo, olha o helicóptero Não, eu perdi o helicóptero Que dava para mim ter fugido Que isso? Eu não fiz nada O que o pessoal está tirando de mim? Vamos correr, vamos correr em busca de novos itens Se a gente conseguir uma esponja, o martelo também dá para fugir Porque o martelo é só quebrar a parede Aqui tem mais lixo Vamos examinando tudo na prisão para conseguir fugir Não, não está vindo nada Aqui Espon, aqui não é esponja É esse espon aqui que é uma colherzinha Agora sim, a gente consegue vir aqui e escapar Vai, escapa rápido Nossa Olha ali, ele está vindo me prender o guarda Vai, vai embora, vai embora Vamos, vamos, vamos embora Vamos embora Ó, foge aqui, ele não me viu Ele não me viu Vai Vamos, 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 vamos Se esconde aqui, se esconde aqui Aí, conseguimos escapar Pega esse carro aqui mesmo Tem como a gente pedir um carro Viu? É bem facinho Escapar da prisão Não vai pegar não Vamos fugir E agora É, eu descobri algumas coisas Jogando aqui Primeiro, esses ícones que aparecem É o banco É a pirâmide Dos tesouros Tem também É Ali, ó Tem o barco Ó, aqui já começam alguns itens de Páscoa Eu vou tentar pegar o barco lá ainda Não, 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 não Não Tombou Deixa eu vir aqui em veículos E pegar um novo Camaro Aqui, ó Agora eu sei pegar um carro Aqui Vamos entrar Ah não, o barco tá saindo embora Perdemos o barco Então, alguns lugares dá pra conseguir o dinheiro Que é É, assaltando A pirâmide Que fica aqui, ó Ela aqui do nosso lado O cofre E também no barco Tem outros lugares, eu acho Ah, tem a joalheria também Mas eu não sei O que precisa fazer Pra invadir a joalheria E assaltar lá Eu realmente não faço ideia Como que consegue entrar lá dentro Vamos entrar aqui Não, não, não Não tomei esse carro, não Vai Nossa Nossa Aí Conseguimos Hum Entramos aqui na cidade Vamos para a base dos vilões Ou melhor Dos criminosos Aonde fica Quem é preso Ó, o banco está bem ali Se você não viu o primeiro vídeo Onde a gente começou Invadimos o banco E roubamos ele Eu já fiz isso várias vezes aqui E por isso que eu já tenho um pouco de dinheiro E é aqui que é a base Aonde fica os vilões E Pode jogar esse carro fora Que tem infinito Aqui a gente consegue trocar de roupa Pegar armas novas E também Todos os lugares que a gente rouba É aqui Que os itens transformam em dinheiro Ó Vou pegar aqui Indicada Hum Tá bom Vou trocar aqui também Que isso Minha roupa está estranha Minha roupa não é assim não Ah Agora Vai essa mesmo Hum Cadê minha camisa laranja Ó O barco está ali ainda Vamos tentar Será que Vai dar para Invadir o barco aqui Temos que passar Por alguns desafios E chegar ali ó Ali no barco Tem um contender Com barra de ouro E daí A gente consegue um pouco De dinheiro Vendendo as barras de ouro Só que É apenas dois mil Aqui no barco É onde menos dá dinheiro Então Ó Tem um truque aqui Eu não preciso passar ali por dentro Sobe aqui Ai Não eu caí Aqui Vai para lá E aqui a mesma coisa Vai Tem que ficar pulando Pronto Chegamos aqui Vamos cortar A porta E agora Tadá Muito ouro Muito ouro Nossa Está tudo vermelho Mas eu estou pegando Barra de ouro É que está muito vermelhão aqui Vou ficar escondido Não Estou brincando Aqui Nunca vem nenhum vilão Nem policial Então Aqui é um dos lugares mais seguros Para conseguir dinheiro E só dá para conseguir uma vez Se eu for ali devolver a barra de ouro E voltar Eu não consigo pegar mais Então É só uma vez que eu pego Cada vez que o barco vem Pronto 20 ouro É o limite Vamos Vamos sair daqui E entregar Essas 20 barras Vão se transformar Em 2 mil reais E assim É o primeiro jeito De conseguir dinheiro Depois tem Assaltando o banco Olha o barco indo embora Nossa Eu fui na hora certa Depois é Assaltando o banco A joalheria E a pirâmide Até agora A pirâmide Foi onde eu mais ganhei dinheiro No banco A gente consegue Ganhar 3 mil Por assalto Aqui Na joalheria É Eu já não sei Mas lá na pirâmide A pirâmide está disponível Vamos ver Outra coisa Que eu comprei Foi uma bike De Rally Aquelas bikes Que andam em terra Uma moto na verdade Então Olha essa moto E é assim que a gente consegue dinheiro Eu paguei nela 25 mil E agora eu já tenho mais 12 Se vocês olharem Já dá para assaltar o banco E também Já dá Nossa Vai Tem um policial ali Sai daqui policial Nada disso Vamos 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 invadir o banco E depois Eu vou Eu vou tentar Ir lá na pirâmide Será que vai ser possível? Ah Tem como conseguir dinheiro também No avião Só que o avião Você precisa de um helicóptero Então Já é muito mais difícil Ó Vamos passar Essa parte aqui Que é bem Facinha Só sair andando reto Pulando Aqui também tem um segredo Para a gente passar bem rápido Pronto Ah Acabei relando ali Só encostar aqui Vamos colocar as bombas E agora É só correr E esperar Vai explodir Vai explodir Hum Uhul Agora sim Disparou o alarme Vamos 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 Tem que ficar aqui O máximo Que a gente Junta É 3 mil Então Quando juntar 3 mil Temos que sair correndo O mais rápido possível Vai 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 Oh Parece que está chegando alguém Será? Pronto 3 mil Vamos embora Vamos embora Aqui ó Nesse cantinho É bem mais fácil De escapar Ai não Aqui Não O que aconteceu? Vai Foi Agora sim Estamos com 50 de vida Só que essa vida Ela recupera Ó Um segredo Para ir mais rápido É só cair por aqui Ai Esse daqui é um vilão também Vamos embora Vamos 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 Vai Haha Vou pegar a moto Será que minha moto está aqui ainda? Está aqui E vamos fugir Lá para a base É Levar o dinheiro Tadam Ai Deram O herói ali Corre 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 Vai 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 Consegui Nossa Ele está vindo atrás da gente Vai Ele está vindo Mas não vai conseguir Haha Nossa Passei direto Aqui dentro A gente já está segura E consegui Guardar o dinheiro Agora sim Já tenho 15 mil Nossa Essa foi por pouco Olha Eu ganhei Uma coisa nova Será que ali é policial? Não Hum Um outro lugar que tem também É a pirâmide Pessoal E com essa moto aqui É muito mais rápida Oh Um vilão Ah não Eu acho que ele não é vilão não Ele está andando muito rápido É Um lugar É a pirâmide A pirâmide Eu consegui escapar de lá uma vez Oh A joalheria também Está dando para assaltar Só que daí eu preciso da ajuda de vocês Eu não sei como faz Para assaltar A joalheria Deve ser onde mais dá dinheiro Mas também Ela é um lugar Onde os vilões mais protegem Aqui ó Sempre tem vilões ali E eu não consigo entrar ali dentro Aquela porta Sempre fica fechada Mas o que eu quero mesmo Aproveitar Que está o banco A joalheria E também Aqui a A A pirâmide Vamos ali Invadir a pirâmide E tentar pegar as coisas Ó Vem pra cá Só a gente vir E Prontinho A moto eu não preciso guardar Porque É só pegar outra E aqui temos que fazer Esses desafios Nossa Não posso pisar nessas placas Que estão no chão Aqui Eu já sei as manhas Para conseguir Passar bem rápido Esse daqui Tem o fogo Fica bem no meio Vai 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 Pra cá Pra cá Agora é a parte mais fácil É que as bolas De lava Nossa Mas se eu encostar Eu nunca cheguei a encostar Mas se eu encostar nela Já era Nossa Tá muito Tá uma neblina muito forte Tá tudo roxo Tudo meio vermelho E chegamos Nos tesouros Pessoal Olha isso Aqui A gente pode pegar Exatamente tudo Se eu não me engano O mar tem um limite De tesouros Também Então ó Eu vou pegar Aqui alguns E aqui Vai dar É Dezessete mil Eu tenho uma chave Pra que que serve Essa chave Vocês sabem Eu não sei Pra que que serve Comente aí Se você sabe Aonde Que a gente pode usar Essa Super chave Dourada aqui Não adianta Todos aqui são iguais O que conta ali É a quantidade Aí Que que é isso aqui no meio Hum É só um pilar É Essa chave aqui Eu não sei onde usa não Vou pegando Se eu não me engano É quinze ou vinte Que coloca aqui Pra gente pegar Hum Vamos ver Já temos quinze É O limite é quinze Eu não consigo mais pegar Ou agora Eu espero A pirâmide fechar Que eu vou voltar lá pra fora Ou Eu tento sair sozinho Só que aqui tem o risco De eu errar E acabar Morrendo Olhar sempre pra trás Pra não tomar uma bolada de fogo Nossa Essa bola de fogo Aqui Não é muito Muito Perigosa E aqui Vamos fazer Ai Com muito cuidado Ha Vamos fazer os pulos Hum Tira fogo Agora aqui Vai 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 Passa Nossa Será que vamos conseguir Que aconteceu Nossa Vocês viram aquilo Quase Que eu sou derrotado Ha Aqui 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 E agora pra cá Nossa Conseguimos Pessoal Ha ha Conseguimos Fugir Mas ainda tem o risco De a gente ser Preso Aqui fora Ainda bem Que a nossa moto Está bem aqui Vamos embora Vamos embora Ha ha Nossa E a minha moto É moto de terra Pra rali Então ela anda Então ela anda Muito bem Na terra Também É a mesma coisa Da água Ai 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 Vai Controla Vira aqui Que é o melhor caminho E agora sim Conseguimos Escapar Aqui com o tesouro Agora é só a gente reto Que vamos chegar Lá na nossa Base dos vilões E conseguimos Mais sete mil e quinhentos Esses quinze aqui Dão sete mil e quinhentos Isso tudo Graças A minha super moto Olha como ela é boa Uhul Vai 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 Eita Tô quebrando Taudo Pula Nossa Já aprendi a pular o portão Mais rápido E Ha Chegamos Em segurança Mais sete mil e quinhentos Isso aqui é bom Eu só não sei pra que serve Essa chave Dá pra mim fazer alguma coisa com ela Se vocês souberem Comente aí Que eu não faço ideia Aonde a gente pode usar Essa chave aqui Aqui não Tem também um foguete Que tem vezes que ele fica Fazendo barulho Eu não sei se tem alguém Que ativa ele Ou alguma coisa do tipo Mas Tem um foguete aqui Um foguete Gigante Inclusive Aqui eu nunca vi não Oh Hum Não Eu caí É só um foguete Hum Então pessoal É assim A gente consegue muito dinheiro Graças A Nossa Mini motinha aqui A nossa nova moto Muito rápida Eu vou tentar Agora Crer em busca De algum vilão Alguma coisa do tipo Mas conseguimos Sobreviver A mais um episódio Na temporada De Páscoa Olha o avião lá em cima Se vocês quiserem No próximo episódio Eu pego um helicóptero E tento Ir naquele avião Lá em cima E explorar ele inteiro Porque exploramos o banco O barco E A pirâmide Uhul E Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto